Turma do Penadinho Impossível, Incrível, Inacreditável Ad大哥, Incrível, 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 Incrível Desacuerdo Discoache Inseracional Inseracional analyzer Flow Apolación Dyn forgiving Fábrica de colchões Caixa d'água Que impossível! Incrível! Inacreditável! Aconteceu tudo isso e não sofremos um arranhão! Que sorte! 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 Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro? Você! Caí no conto do vigário. Não! 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 Aquela ponte está firme até hoje. Salvou milhares de vidas. Acabou com a tristeza e eu, por essa super voação, vim parar no céu. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Até o próximo vídeo, pessoal!